Olá amigos, parceiros, você que está assistindo esse vídeo nesse momento, hoje eu estou aqui para gravar esse vídeo, para mostrar para vocês o serviço que vai ser realizado em uma geladeira com congelador furado, a cliente me procurou, me trouxe essa geladeira, ela foi tirar gelo e usou uma faca e acabou furando esse congelador, já que eu quero logo alertar você, nunca tire gelo do seu refrigerador com faca ou com algum objeto pontiagudo, você vai acabar furando o seu congelador, o evaporador da sua geladeira e com isso você vai acarretar vários problemas para você, primeiro que você vai ter que gastar com esse conserto e esse conserto não fica muito barato, por quê? Porque ele é muito complexo, vai ter que soldar o congelador, vai ter que trocar o óleo do motor, fazer limpeza na tubulação, instalar filtro novo e depois colocar uma carga de gás, tá bom? Então fica esse alerta para você, quando você for retirar a gelada do seu congelador, use um pedaço de pau, mas nunca faca nem objeto pontiagudo, beleza? Combinado? Nunca faça isso, então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou mostrar para você passo a passo como vai ser realizado esse serviço, vamos lá para o vídeo! Bom pessoal, a geladeira é essa aqui ó, e é um refrigerador Consul gelo seco, beleza? Agora eu irei mostrar para vocês, aqui dentro, onde foi furado, tem aqui ó, aqui ó, vou meter uma faca bem aqui ó, buraquinho onde está aí ó. Então pessoal, não se tira gelo com faca, né? Agora nós iremos fazer a solda de alumínio, só que antes de fazer essa solda, ó, temos que dessoldar lá atrás, a geladeira já está aqui ó, em cima da bancada, é que nem eu falei para vocês, antes de fazer a solda lá, nós iremos aqui fazer um trabalho aqui atrás ó, nós iremos dessoldar esse filtro, a gente vai colocar um filtro novo, né? Iremos dessoldar aqui o retorno, dessoldar a alta, vamos retirar esse motor do lugar, tá? Que nós vamos tirar o óleo dele, fazer uma limpeza geral por dentro dele, tá bom? E colocar óleo novo, depois nós iremos fazer uma limpeza aqui no condensador dela, geral, dessoldando a alta. A alta dessoldar. Só que antes de ligar o retorno, tem que tirar essa capa que não tem nada, tá? De saudar do retorno, pessoal. Se inscreva no canal. Agora depois de tudo dessoldado, você vai retirar o motor do lugar, tá? Vai retirar essa trava aqui, vai dobrar ela assim, posição aqui, é meio torta. Você volta pra essa posição aqui, depois que ela tá reta, você pega e levanta aqui, tá vendo aí? Aqui ó, levantou, rodou pra cá, retirou, pronto. Retiro esse lado, da mesma forma retira do outro lado, aí depois tira o motor do lugar. Agora depois de retirar do motor e desligado e abrir todo o sistema, agora eu vou realizar a solda de alumínio no evaporador. Bom pessoal, já limpei aqui aonde tá o buraco, tá? Onde tá o furo já limpei, já passei aqui um tine. É importante que o local esteja bem limpo, tá? Antes de fazer a solda. Onde tá o furo já limpei, já passei aqui um tine. Então pessoal, vou passar uma dica pra vocês sobre fazer remendo no congelador da geladeira. Vocês viram aí que eu fiz a solda no congelador com solda de alumínio. Eu estou aqui dentro da minha oficina, eu tenho todos os recursos, né? Tenho solda de alumínio, tenho todos os preparos aqui. Agora, se você estivesse no trecho, se você estivesse em outro lugar e você não tivesse solda de alumínio, como você faria pra resolver esse problema aqui? Vou dar uma dica pra você. Se um dia você tiver algum lugar, você não tiver solda de alumínio, você quiser fazer esse remendo aqui, vou te ensinar. É uma dica simples pra fazer esse tipo de remendo. Isso eu aprendi há muitos anos atrás. Eu tô com mais de 30 anos na profissão. Então você sabe que com mais de 30 anos na profissão, eu já passei por muitas situações. Então eu vou ensinar pra vocês uma técnica que eu já usei várias vezes, situações difíceis, que não tinha solda de alumínio, fez e ficou ok, beleza? Vou ensinar pra vocês agora. Vamos lá! Bom pessoal, aqui faz de conta que isso aqui é um congelador, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que manter a superfície onde vai ser colocado a cola limpa. Depois de tirar de tempureza, óleo, graxa, qualquer coisa, tinta que tiver no congelador, que já estiver limpo, você vai pegar uma serra e vai fazer vários golpes assim, ó. Vai cortar ele assim, ó, que é pra cola segurar, entendeu? Você vai cortar de várias maneiras aqui, vai cortar bem, deixar bem cortado, ó. Tem que fazer essa preparação pra cola ter aonde segurar. Se você deixar liso, ela não vai segurar. A pressão do gás, ela vai soltar. Mas se você fizer esses cortes aqui, bem cortado mesmo, ela vai ter aonde segurar. E eu te falo, já fez várias vezes e não solta, não solta. Se você fizer bem feito, não solta. Então, veja aí como é que é feito. Isso aqui é pra uma emergência, tá? Tá. Pronto. Depois que você fez isso aqui, você vai colocar, tá? Uma gota do Tecbond. Você não coloca de uma vez, você vai colocando aos poucos. Coloca uma gota, ó. Coloca a redor. Bom. Colocou lá, ó. Você vai jogar o talco em cima. Isso aqui é tipo misturar cimento com areia e seixo, tá bom? Vai virar aqui um concretozinho de Tecbond com talco, tá? Aí você deixa secar. Aí você tira o excesso do talco. Coloca mais um pouco. Coloca talco. Deixa secar. E vai fazendo várias camadas. E vai alargando ele, tá? Aí depois deixa eu passar mais meia hora. Então é isso aí, pessoal. Você vai, que nem eu falei pra vocês. Você vai colocando o Tecbond e vai colocando o talco. Deixa secar e até ele preencher o local. Tá bom? Você deixa passar umas meia hora de tempo. Deixar de secar bem, pra agarrar bem. Aí eu faço com talco. E alguém pode dizer, eu faço isso aí, mas eu faço com pó de ferro. Eu tô falando aqui, né? Porque se você tiver na sua oficina ou na sua assistência técnica, você faz logo com saldo alumínio, né? Você não vai usar. Então pó de ferro aí no trecho é difícil arrumar. Mas o talco, em toda casa tem talco. E esse Tecbond aí você encontra, a dona da casa até tem em casa. Tá bom? Então fica essa dica aí pra vocês. Beleza? Bom, pessoal. Já foi feito agora a soldagem, né? Do congelador. Já fez a pintura. Está tudo no ponto. Agora nós iremos pra parte de fazer a limpeza no sistema. Pra esse motor aqui que já foi retirado do sistema. O que é que eu vou fazer? Eu vou retirar o óleo dele e vou ver se ele está contaminado. Entendeu? Se estiver contaminado com água, é porque o sistema puxou água. Mas se o óleo estiver limpinho, bacana, não estiver contaminado com nada. É sinal que o sistema não puxou água pra dentro, né? Tá bom? Vou te retirar agora o óleo desse compressor aí. Quando você for retirar o óleo do motor, você tem que abrir essa parte aqui, tá? Então, pessoal, ó. O óleo dele saiu bem limpinho, ó. Vou colocar óleo novo. Porque o certo é colocar óleo novo, né? Mas o sistema dele está limpo, ó. Não tem sujeira, não tem água, né? O que acontece? Às vezes, quando o cliente, ele fura o congelador, ele corre na tomada e desliga logo o aparelho. Aí, com isso, o aparelho não puxa água pra dentro do sistema. E tem outros não. Que quando fura o congelador, ele deixa o aparelho ligado. Aí sai o gás. E depois que o gás sai, aí começa a puxar e puxa água pra dentro do sistema. Nesse caso aqui, eu creio que o cliente, na hora que ele furou, ele desligou logo o aparelho. Tá bom? Vamos continuar com o trabalho. Quando você for colocar o gás, fica ligado aqui, tá? Vem aqui, ó. R134. Cada tipo de gás, ele tem um óleo específico pra ele. No caso aqui, você vai botar o óleo pra gás 134. É o 32, tá bom? Se fosse o R600, no caso, você ia colocar o óleo número 5. Tá bom? Então, cada tipo de gás tem um tipo de óleo. Beleza? Então, fique ligado nesse detalhe aqui. Você não colocar o óleo errado, senão você vai ter problema no seu serviço. Beleza? Já coloquei o óleo, tá? O óleo correto no motor. Agora, eu vou soldar essa válvula de tirade aqui, tá? Depois que estiver tudo correto aqui, e agora eu vou lá pra geladeira, tá bom? No evaporador, condensador, fazer a limpeza geral lá. Agora nós iremos fazer a limpeza no condensador. É importante você realizar essa limpeza no condensador, tá bom? Aí já tem que ter uma garrafinha dessa aqui, né? Você coloca o líquido aqui dentro, né? O gás para a limpeza. Solda aqui uma válvula de tirade, ó. Tá bom? Coloca a mangueira aqui, o líquido passar aqui e sair aqui. Coloca uma garrafinha dessa aqui, ó. Tá bom? Quando você abrir aqui, ó. E que isso sai aqui, ó. Ó. Saiu, se você ver que está limpo. Não precisa limpar mais. Agora, só uma vez, já limpa. Então, você vai usar o gás de limpeza. Alguém me perguntou, se não tiver gás de limpeza, eu posso limpar com outro produto? Pode. Você pode limpar com álcool de farmácia. Tá bom? Você coloca o álcool de farmácia aqui, dá limpeza. A diferença é porque o gás de limpeza, ele é próprio, né? O certo, o correto é usar esse aí, entendeu? Quando você termina, ele já evapora, seca, fica bacana. Se você for usar o álcool de farmácia, o que é que vai acontecer? O álcool de farmácia, ele não vai secar. Você vai ter que, quando está lá o compressor, colocar o compressor para funcionar. Pegar esse maçarico aqui, eu estou ensinando você, entendeu? No caso, você não tiver o gás de limpeza, você pode usar o álcool de farmácia. Acabou de fazer isso com o álcool de farmácia. Quando você ligar o compressor, dá uma ligadinha no compressor, tá? Furga o álcool aqui e esquenta. Você aquece essa grade aqui, como ele vai aquecendo, o gás vai evaporando e vai secando. E eu te garanto que fica sequinho o que eu já fiz isso aí, tá bom? Eu estou ensinando para vocês o que eu já fiz e o que já deu certo, tá bom? Então fica mais essa dica para vocês aí. Agora vamos fazer a limpeza do evaporador. Agora nós iremos fazer a limpeza no evaporador. Como é que você vai fazer essa limpeza nesse evaporador? Você vai pegar essa lala estiragem que está ligada aqui, vai dessoldar aqui e vai soldar aqui no capilar, tá bom? Vai colocar o gás de limpeza aqui e vai fazer o mesmo processo. Só que vai ser mais demorado. Porque aqui, como esse cano é grosso, né? É rapidinho. E aqui não. Capilar, devido ele ser a espessura bem fininha, ele vai demorar mais um pouco para fazer essa limpeza para varar aqui o dica. Outra pergunta. Tem como fazer limpeza no evaporador sem o gás de limpeza? Eu falo para você que sim. Vou te ensinar como fazer limpeza no evaporador sem gás de limpeza. Como é que vai ser o procedimento? Depois de limpar aqui todinho, fazer todo o processo, você vai instalar o motor, ligar a alta, colocar o filtro, ligar o tubo capilar no filtro. Quando estiver faltando só o retorno para soldar, você liga o compressor, tá? E vai lá dentro do evaporador e esquenta o evaporador com maçarino. Você vai esquentar o evaporador com maçarino. E nós sabemos que a água, quando ela é aquecida, ela evapora. Então a água que estiver dentro do evaporador, quando você esquentar o evaporador, o evaporador vai aquecer essa água. A água vai evaporar e conforme você vai purgando aqui o ar, ele vai sair aqui e o evaporador vai ficar sequinho. Estou ensinando isso para você porque eu já fiz isso e já deu certo. Tá bom? Então fica mais essa dica para você aí. Beleza? Agora nós iremos instalar o motor na geladeira. E aí Tchau, tchau. 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 a tubulação por isso esse ponteiro desce aqui que ela tá em vácuo tá bom então aí já passou alguns minutos né olha aqui onde está o ponteiro agora nós iremos desligar a bomba de vácuo e vamos dar o vácuo aqui pelo capilar vamos ver o que vai acontecer aqui também agora nós iremos dar o vácuo por aqui ó vamos abrir aqui ó esse capilar aqui ó agora veja quando abriu aqui ó o vácuo vai voltar é por isso que está voltando o ponteiro do manifold porque eu abri aqui ó vou deixar de voltar agora tá depois que ele voltar eu vou ligar não a bomba de vácuo vou ligar o motor compressor do refrigerador bom pessoal agora nós iremos fazer o vácuo com compressor do refrigerador tá não é o indicado tá não quer dizer que ele não possa fazer o vácuo na ausência da bomba de vácuo né você pode fazer o vácuo por aqui ele não é um vácuo 100% mas ele tira o ar que nós respiramos dentro da tubulação presta atenção presta atenção vai ligar agora o refrigerador ó começou a sair ó começou a expulsar aqui e olha aqui no manifold ó que o manifold começou a baixar tá vendo o próprio compressor é do refrigerador ó ele tira ele tira o ar que nós respiramos de dentro da tubulação entendeu e solta por aqui ó por esse tubo capilar vamos ver lá ó olha como tá ficando aqui ó idêntico da bomba de vácuo aqui no manifold tá tá indicando isso que o sistema tá em vácuo e foi retirado o ar que nós respiramos de dentro da tubulação do refrigerador tá bom então você pode fazer sim esse tipo de vácuo aí e segundo plano né primeiro plano é fazer com a bomba de vácuo mas na ausência da bomba de vácuo você não pode ficar sem fazer vácuo tem que fazer fazer esse vácuo tá bom não fica mais essa dica para vocês aí beleza eu já dei o vácuo bacana tudo certinho agora estou injetando o gás no sistema e depois eu vou mostrar para vocês como foi que ficou resultado do serviço beleza ou é se passaram é mais de 14 horas ela funcionando agora eu vou mostrar para vocês como ficou aqui dentro olha só como ficou esse copo testado e aprovado agora é só entregar para cliente beleza não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal compartilhar esse vídeo com outras informações para as pessoas e até ao próximo vídeo